Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias, as informações mais relevantes da comunidade de Fagopilha e os fatos que movimentam o Brasil. Você fica sabendo, é um resumo que a gente te apresenta para que você esteja bem atualizado e por dentro das últimas. E na edição de hoje você vai conferir, farmácia foi assaltada durante a noite da terça-feira na área central de Fagopilha. Indivíduos levaram quase R$ 700 do caixa da farmácia. E também Brigada Militar persegue indivíduo que tentava fugir de abordagem e efetou disparos contra o indivíduo com o objetivo de prendê-lo. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos ampliando esta informação. Informação, farmácia na área central de Fagopilha foi assaltada durante a noite da terça-feira. Por volta das 20 horas da terça-feira, a Brigada Militar de Fagopilha foi acionada para estar numa farmácia localizada na área central de Fagopilha. Porque um indivíduo ou dois indivíduos acabaram praticando um roubo ao estabelecimento comercial da área da saúde. Os policiais quando chegaram ao local, imediatamente coletaram as imagens do sistema de monitoramento interno. E também ouviram diversos relatos de pessoas que presenciaram o fato então nesta farmácia. Foi levada a quantia de R$ 690 em dinheiro do caixa. A vítima, uma mulher de 55 anos que trabalhava no caixa da farmácia, relatou que dois indivíduos entraram repentinamente na farmácia e logo anunciaram o assalto ao estabelecimento comercial. Depois de praticar o assalto, os dois indivíduos acabaram fugindo a pé pela rua Pinheiro Machado em direção à rua Independência, no centro da cidade de Fagopilha. Outra informação que a gente amplia também, indivíduo tenta fugir da Brigada Militar para evitar a abordagem e é baleado pelos policiais em Fagopilha. Na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 horas, a Brigada Militar de Fagopilha esteve num beco, no bairro São Roque, na rua Viamão, um local que é muito conhecido como ponto de venda de tráfico de drogas na cidade. Um indivíduo estava parado em via pública e quando percebeu a aproximação da viatura da Brigada Militar, ele fugiu, ele saiu correndo e acabou descendo um barranco e também disparando tiros contra os policiais da Brigada Militar. Num determinado momento, um dos policiais da viatura da Brigada Militar que estava no local acabou disparando dois tiros, então, contra o indivíduo atingindo na região das Nádegas com o objetivo de que ele não fugisse e também que ele parasse com esta ação. O indivíduo que foi identificado, um jovem, um homem de 23 anos de idade, possuía diversos antecedentes na ficha policial. Ele está internado no Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha, sob custódia da Brigada Militar, com acompanhamento da Brigada Militar do nosso município. Com o indivíduo foi encontrado um revólver calibre .38, seis munições intactas, R$ 25,00 em dinheiro e também ainda um aparelho de celular Motorola. Depois, o indivíduo conduziu os policiais, então, até o Beco, local onde acontece a traficância, o tráfico de drogas e lá foram encontrados, foram apreendidos mais objetos e também mais um celular, este da marca Samsung. Outra informação que a gente amplia para você aqui no Boletim de Notícias, Farroupilha sediou a Assembleia Geral do Cisga. Ocorreu na manhã desta quarta-feira a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha. O Cisga, o encontro, ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha. O consórcio reúne 26 municípios aqui da região. Entre as pautas tratadas no encontro, esteve a relação das cidades integrantes com a EAGA, que é a nova empresa que vai substituir a Corsan nos municípios onde a Corsan prestava o atendimento. Também foi falado sobre a questão do avanço dos processos de concessão dos resíduos sólidos e ainda sobre o convênio da Mata Atlântica. O prefeito municipal de Farroupilha, que é o presidente do Cisga, também relatou sobre as enormes dificuldades que os municípios da região estão tendo devido às chuvas das últimas semanas e pontuou a respeito da situação da queda da ponte de ferro que liga Farroupilha à Nova Roma do Sul pelo Rio das Antas. O prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, também disse dos esforços que estão sendo feitos e da associação que foi criada para reconstruir a ligação entre Farroupilha e Nova Roma do Sul pela ponte, então, ali no Rio das Antas. Ou agora algumas das informações também pelo Brasil. Presidente Lula lança PAC nas cidades e pede mão de obra local. Senado Federal vai contra o Supremo Tribunal Federal e aprova marco temporal para terras indígenas. Pois é, já teve uma decisão totalmente contrária lá no Supremo Tribunal Federal. A crise dos poderes se instalando em Brasília. Outra informação, em despedida do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber relembra ter sido apenas a terceira mulher a ocupar uma cadeira no STF e condena os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E claro que uma outra informação também que repercute muito no estado do Rio Grande do Sul, as chuvas, as cheias, o Rio Guaíba invadiu parte da região de Porto Alegre. O Caismauá foi invadido, foi tomado pelas águas do Rio Guaíba. Olha aqui, a Avenida Borges e Medeiros, que é uma via importante de Porto Alegre, ficou alagada porque as águas do Guaíba chegaram até a Avenida Borges e Medeiros. O Rio Guaíba está 3 metros e 17 centímetros acima do nível normal. É o maior nível que o Guaíba atinge desde a enchente do ano de 1941. E com o vento também ocasionado pelo ciclone, foi empurrando ainda mais as águas em direção à terra, enfim, à região de Porto Alegre. Eu quero trazer para vocês aqui vídeos que eu recebi também na manhã desta quarta-feira, que estão circulando pela internet e que mostram o avanço das águas do Rio Guaíba no Caismauá. Olha só que situação. E aí E aí Tchau, tchau. É aí está a situação tensa, isso pela manhã no período da tarde foi pior ainda porque o nível do rio estava bastante alto, então isso foram imagens do período da manhã da quarta-feira. Do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto